oi pessoal eu tô passando o dia na roça quero mostrar algumas flores aqui da minha colega ela tem muito dessa aqui ó essa aqui tá muito bonita e essa planta aqui tem vários nomes em alguns lugares é boquê de noiva vocês provavelmente conhece por outro nome mas tudo bem tem vários nomes olha essa aqui como tá bonita eu suspiro essa aqui minha mãe minha mãe tinha muito dela na casa dela minha mãe cortou olha como tá bonita é bom e aí e olha que lindo é muito bonita Olha essa pessoal Essa aqui é a crotalária Crotalária Essa planta Ajuda a combater Os mosquitos da dengue Ela é uma grande aliada Contra os mosquitos Transmissor da dengue Na minha casa também Eu tenho lá na minha casa É muito importante A gente ter Essa plantinha em casa Sem medo Uma Muita semente E essa aqui já está ficando Olha Olha que linda Tchau pessoal Fica com Deus Até o próximo vídeo